Gente, às vezes dá uma vontade de fazer aquela renovação na casa, não dá? De mudar os móveis de lugar, de pintar aquela parede que já tá gasta, e aí entra também os revestimentos. E aqui, na Florença Color Mix, eu quero apresentar uma linha de cerâmica hidráulica, que são os famosos ladrilhos, que é um universo de cores, de produtos, que eu vou ser muito sincera, é um dos meus cantinhos preferidos aqui na loja. E falando em família, que hoje, qual é o lugar que hoje você gosta de estar? Na área de lazer, na área gourmet, preparando ali a refeição, o alimento, um churrasco aí para as pessoas que você mais ama. Então, a gente quer deixar esse espaço maravilhoso. E os ladrilhos, ele cai muito bem nesse espaço. E aqui, você encontra diversos modelos, cores, do jeito que você sonha para deixar aquele ambiente encantador. Essa cerâmica importada da Color Mix, modelo monastério, ele é encantador porque ele mostra como o ladrilho é irregular, produzido de uma forma que remete mesmo àquele artesanal, tá? Você percebe que ele tem essas bordas irregulares, que dá um efeito super bacana no projeto, no ambiente. E o modelo Ladac, gente, é um dos meus preferidos também aqui da loja, tá? Ele tem vários modelos e cores, mas o modelo Patchwork, que ele tem uns pontinhos, né? Diferente, de cores diferentes, que dá aquele toque especial. Com esse universo de modelos, cores, decorados, os lisos, os geométricos, você vai conseguir deixar o seu ambiente, o seu lar, da forma que você sonhou. Venha se inspirar na Florença Color Mix.